Olá! Seja muito bem-vindo ao canal We Hike USA, um canal dedicado para trilhas de aventura aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Mario Henrique de Sá e hoje eu vou te levar para conhecer um dos lugares mais incríveis aqui na Califórnia, o Parque Nacional Shawshank Tree. Está preparado? Let's go hiking! Se você está planejando uma viagem para a Califórnia, aqui na região de Los Angeles e San Diego, eu recomendo que você tire pelo menos um dia da sua viagem para conhecer o Parque Nacional Shawshank Tree. Vai ser um passeio incrível! Eu recomendo bastante! O ideal seria você ter pelo menos dois dias para conhecer todo o Parque Shawshank Tree, mas se você não tem esse tempo disponível, a We Hike USA vai te mostrar os melhores lugares para você conhecer em um dia no Parque Nacional Shawshank Tree. Mas antes de começarmos a nossa caminhada pelo parque, vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Caminhe bastante e busque as melhores informações para passar para você e vai ser um passeio incrível no Parque Shawshank Tree. Já deixou o like? Agora sim, vamos caminhar! E vamos começar a nossa caminhada pelo oásis, na Cottonwood. É um oásis localizado aqui no Parque Shawshank Tree, com belas palmeiras. E aqui eram os nativos que se encontravam para se refrescarem e também em busca de água, porque aqui encontrava água com a mudança. O Parque Nacional Shawshank Tree está localizado há cerca de duas horas e meia. de distância de Los Angeles. Mas é recomendado, antes de visitar o parque, que recebe 3 milhões de visitantes por ano, você checar o tempo. Porque dentro do parque, dependendo de onde você estiver, a temperatura varia bastante. Se estiver na parte mais alta, você vai encontrar ventos fortes e frio. E nas partes mais baixas, muito calor, mas muito calor mesmo. Por isso, a melhor época para visitar o parque é entre outubro e o mês de junho. E seguindo pela trilha, após atravessar o oásis Cottonwood, vamos subir até o pico Mastondon. Será uma caminhada de ida e volta de 2,4 km. A trilha é incrível, com alguns degraus e cactos pelo caminho. E ao chegar no pico Mastondon, teremos uma das vistas mais bonitas do parque. E lá, teremos a noção que estamos bem no meio do deserto. É um lugar totalmente diferente que estamos acostumados a ver. É simplesmente incrível. Música 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 O Parque Nacional Xoxa Tri é um deserto. Ou melhor, está na junção de dois desertos. O deserto Mojave e o deserto Colorado. Formando uma variedade incrível de plantas e animais. É uma terra esculpida, com fortes ventos e chuvas ocasionais. E saindo em direção ao norte do parque, vamos conhecer um jardim. E isso mesmo, um jardim aqui no deserto. Pegando a estrada que atravessa o parque, podemos curtir belas paisagens no deserto. E depois de cerca de 15 minutos, chegamos na Chola Gardens. Aqui, poderíamos caminhar entre as Chola Cactus. Com essa coloração, deixa o visual bem atrativo e interessante. Mas cuidado, não, não, toca nos espinhos da Chola. Os espinhos penetram na pele e é muito difícil de tirar. Música Outra informação importante é que aqui no parque não tem serviço de telefonia móvel. Então, celular só vai ser para tirar foto e fazer filmagens. E outra coisa, também não tem restaurantes aqui no parque. Você vai ter que trazer sua comida e sua água. E traga bastante água. E o valor para acessar o parque é 30 dólares. Próxima parada, Arc Rock. Aqui já podemos avistar a Xoxa Tree e as formações, as esculturas rochosas, fruto de erosão, corridas durante milhares e milhares de anos. A trilha até a Arc Rock é curta, cerca de 500 metros. Mas ao redor da Arc Rock, podemos também caminhar entre outras pedras e curtir essa área do parque, que é muito divertido. E o cenário já é totalmente diferente do que vimos quando estávamos na área sul do parque. Música E depois de curtirmos a Arc Rock, vamos subir mais algumas pedras. E depois, The Intruder, é uma grande formação de granito surgido a partir do magma em um processo de erosão que já dura cerca de 85 milhões de anos. E do alto, The Intruder, em um dia claro, é possível avistar Sierra Nevada. É simplesmente incrível. A Skull Rock, localizada na beira da estrada, é um dos lugares mais visitados no parque. Assim como a Arc Rock, a Skull Rock, formou-se através de um longo processo de erosão. E aqui, na trilha, temos também outras rochas com formatos bem interessantes. A trilha é um nível fácil e, é claro, bastante divertida. Música Em razão das temperaturas extremas que ocorrem aqui no deserto, Depois de milhões de anos, esse processo geológico de erosão e de outros agentes transformaram esse local em um dos lugares mais singulares do planeta. Agora, vou te levar para ver o pôr do sol mais lindo do deserto. Vamos subir até o pico da Araya Mountain. Esta é a parte mais difícil do nosso passeio. A trilha até o pico da Araya Mountain é uma trilha com forte subida. E eu recomendo chegar pelo menos uma hora e meia antes do pôr do sol, porque será dois quilômetros e meio de pura subida. E não esqueça de levar uma blusa de frio, porque no alto da Araya Mountain venta bastante e com a chegada da noite também chega o frio. Não tem como descrever a beleza, como é lindo o pôr do sol, na Araya Mountain. É melhor você ver com seus próprios olhos. A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Foram várias dicas incríveis para curtir o parque em um dia. Mas se você tiver oportunidade e tiver mais tempo, conheça outros lugares. E eu vou me despedir com o céu estrelado do Toshua Tree. Nos vemos semana que vem. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti